Quais são os riscos desse afastamento dessas escolas fechadas para essa geração toda de jovens e de crianças? Lacombe, vamos lá. Eu não consegui acompanhar exatamente o que o Siqueira estava falando, porque eu não consegui ouvir o retorno aqui do Linho, mas eu ouvi que vocês estavam falando sobre o politicamente correto, sobre algumas ideias que são oferecidas para o nosso tempo, sem jamais ser questionadas, e, sobretudo, aquelas ideias que vão moldando o imaginário de todo mundo. O que acontece? Há uma pergunta de fundo que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, dado que eu tenho pouco tempo para falar também, mas eu acho que é importante a gente lançar uma discussão para quem está em casa se questionar, que é o seguinte, qual que é o impacto da educação, sobretudo, no Brasil? Isso é uma pergunta que eu não vi ninguém fazendo, nesse presente momento, na grande mídia, sobretudo. Quando a gente olha essas criancinhas aí, entrando no colégio, em primeiro lugar, olha a tragédia estética do ambiente. Depois, quando a gente olha os números que avaliam a proficiência em leitura, ciências e matemática do estudante no Brasil, é uma tragédia sem pincos. Todos eles figurando nas últimas posições. Então, uma coisa que a gente precisa perguntar é o seguinte, olha, qual que é o impacto da educação? Qual que é o impacto da ida ao colégio? Então, são dois, em primeiro lugar. O primeiro é o impacto social. É evidente que os pais precisam do colégio para estruturar as suas relações, para estruturar a sua família, para poderem trabalhar, para poderem produzir. Esse é um ponto. Isso não se discute, ainda que as publicações internacionais coloquem uma grande interrogação, tá lá, Fondo? Uma grande interrogação sobre o impacto da saúde mental nas crianças que não vão ao colégio. Então, a gente sabe uma coisa aí. A primeira é a seguinte, as crianças que já sofrem de uma doença mental, ou seja, os autistas, atrasos no desenvolvimento cognitivo, né, os retardos, as crianças que têm uma afecção mental, por exemplo, esquizofrenia, ou bipolaridade, ou uma depressão recorrente, essas, não há dúvida, elas sofrem e têm agravos ao não ir para o colégio, tá? Isso está consolidado já na publicação científica. Ao passo que as crianças saudáveis, as crianças que não têm uma afecção mental, questionam-se qual que é o impacto da não ida ao colégio por elas, né? Então, teve uma publicação recente, bastante impactante, que foi publicada na The Lancet, inclusive, né, sobre o mental health, o risco dos fechamentos de colégios na saúde mental das crianças durante o Covid-19, que bota para a gente uma grande interrogação nesse debate. Eu acho que a gente não pode se aleviando, embarcar numa conversa, sem questionar as coisas de base, sem questionar o fundamento. Olha, aqui aparece uma grande oportunidade para a gente perguntar sobre como a gente tem conduzido a nossa educação. A gente sabe que a nossa educação, muitas vezes aqui, vocês estavam falando sobre o gênero neutro, né? A educação, muitas vezes aqui no Brasil, é instrumento da entrada do politicamente correto, de intolerâncias, né? De uma certa alienação gravíssima da nossa juventude. A gente vê como é que os nossos jovens estão hoje, né? Quer dizer, zero pensamento crítico, sobretudo porque são conduzidos por professores muito mal treinados, muito mal capacitados. E a gente vê, olha, isso é muito sintomático. O sindicato dos professores não querer o retorno das aulas, a gente sabendo, né? Como o doutor Zerbalo estava falando, o impacto em criança é muito pequeno, na mortalidade, perdão, em criança é muito pequena do Covid-19. Já a reabertura de shoppings, parque, praia, né? E por que exatamente, por que o colégio não volta? Olha, isso mostra a disposição dos nossos professores. E por que o colégio não volta?